Ah, aquela hipocrisia. Luciano Huck, esse que gosta de defender as bandeiras dos militantes. Mas o que ele não esperava é que seria cancelado por essas mesmas pessoas. Huck, ele parabenizou seu filho pelo seu aniversário de 14 anos. Ele fez um texto no qual ele diz que tem orgulho do homem que o filho dele virou. Resumindo, ele foi cancelado pelos lacradores, porque chamou o filho dele de homem e não de menine ou menines. Mas tem gente que é esperta. Tá saindo logo desse covil de gente louca. Bom, depois de 16 anos, a atriz Grazi Massafera, ela deixou a emissora. O irônico é que a decisão foi dela. Ela decidiu sair desse barco furado. E a tal da lacração da CNN não tem fim. A Daniela Lima tentou lacrar pra cima do Onyx Lorenzoni, tentando impor as suas narrativas pívidas. Acredite se quiser, criticando a decisão do governo Bolsonaro em defender os empregos do povo brasileiro. Mas o ministro é quase uma parede contra a lacração. E ele colocou a apresentadora no seu devido lugar. Eu sou mulher, ministro. As mulheres não são minorias no Brasil. Mas são minorias nos postos de trabalho. Quantas o senhor tem como colegas no ministério? Eu tenho dezenas de mulheres no meu ministério. E aí E aí E aí Tchau.